Eu não tenho culpa se o presente levou meu passado embora Hoje no meu presente, qualquer dia é dia, qualquer hora é hora Se escrevi na areia, minha história de vida, o vento levou Ninguém traz de volta aquilo que fui e hoje não sou Eu não tenho culpa de perder os meus sonhos no meio da estrada As minhas lembranças de quem fui, de quem sou, se tornaram em nada E o que me perguntaram, eu tinha resposta E hoje eu tô com todos, mas poucos me gostam Eu não sou mais a mesma que fui pra você, mas continuo aqui Se eu contar pra você, mais de uma vez a mesma história Não fique bravo comigo, se eu te perguntar quem é você agora Talvez eu seja, até quem cuidou de você Embalou o seu sono Quem é você, eu não sei Mas só sei que te amo Você não tem culpa se os seus sonhos se foram por outros caminhos Quem foi, quem será, o seu mundo te faz caminhar tão sozinha O que te perguntaram, você tinha resposta Você amou tantos, mas poucos te gostam Você não é mais a mesma, mas com toda certeza Continua aqui Eu vou te ouvir Repetir tantas vezes a mesma história Eu vou te abraçar Como se estivesse te conhecendo agora Você não tem culpa, mas o seu futuro está nos meus planos Não precisa entender Mas eu vou te dizer Por nós duas Eu te amo Te amo Te amo Por nós duas Eu te amo 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 Eu te amo